Se você lhe assinar dois minutos, esse caso da Zambeli, descontado todas as características pessoais dela, de ser pouco cuidadosa, isso não vem ao caso. Ela é uma representante eleita de um grupo grande de brasileiros. E, numa democracia, isso é o ponto sagrado. O representante eleito pode ser o que ele quiser, desde que os representados dele estejam satisfeitos com isso. E ninguém pode tocar nele por causa disso. Então, essas questões de estilo e etc., não vêm ao caso, numa democracia real. Então, o brasileiro que vive nessa confusão, nessa tapeação que a gente vive, começa a julgar o mérito dessas questões. Não interessa. A Zambeli é a representante de quem votou nela. E ela é, como disse o Paulo, super aguerrida. Ela tem um peito enorme. Ela fez já pronunciamentos sobre a sequência de assassinatos depois daquele primeiro lá do PT, na relação do Alexandre de Moraes com as translúrbis da vida, que eram as lavanderias do PCC. Tudo isso foram coisas que ela tocou e que está no papel dela, como deputada, ter tocado nisso. Com mais ou com menos cuidado. Isso é uma coisa que pode convencer você a votar nela ou não. Mas não mais do que isso. Agora, esse negócio do hacker foi por tudo menos por vontade de falsificar a eleição, que seria o crime incondenável. Não era isso. A intenção era demonstrar a falibilidade da urna. Esse seria a causa do primeiro contato. Então, fica essa especulação. E como se sugerissem que ela e, junto com o Bolsonaro, queriam usar o hacker para outra coisa que não fosse essa, que era a obsessão dele, demonstrava a vulnerabilidade da urna. Chegou a nada, não foi adiante essa conversa. Ele não fez nada, não testou de maneira nenhuma a urna. Apenas teria feito essa piadinha de falsificar um negócio de prisão. Não sei se isso... Aí, isso está capitulado na lei? Ok, a Zambelli que pague por essa coisa. Mas muito mais grave do que ela fez de convocar um hacker, como todos os governos do mundo fazem, todos os bancos do mundo fazem. O FBI faz, o Pentágono faz, contrata hacker para testar os seus sistemas. Muito mais grave que isso é mandar toda hora a Polícia Federal invadir a casa e os gabinetes de representantes eleitos do povo brasileiro. Isso é que é inadmissível. E não qualquer erro menor que ela tenha feito e, eventualmente, que tem que pagar por isso. Agora, e mais grave ainda que isso, é essa história de conselho de ética e de decoro parlamentar, não sei o que, decidir quem que fica e quem não fica. Deputado. Só pode, numa democracia, legitimamente tirar um mandato, quem criou esse mandato, quem deu esse mandato, que é o eleitor. até o limite da lei. É claro, se o sujeito cometer um crime, aí é outra coisa. A justiça entra em cena. Mas os outros deputados, essas comissões de decoro, caçar mandato, isso é uma excrescência, é um absurdo, é um convite para o abuso, para a falsificação desse instrumento, para isso virar uma ferramenta da luta política. Tudo isso está errado. Está errado. Não pode. Veja um exemplo aqui dos Estados Unidos com o George Santos, que passou por um monte de problema aqui, foi pego mentindo, processo contra ele, etc. Você lima o cara de todo jeito para ver se os constituintes dele tomam essa providência. Mas ninguém pode tomar essa providência. Ninguém tem esse poder. Você não tira o poder do povo e transfere para uma casta. A democracia brasileira é falsa de ponta a ponta por causa dessas coisas. Você não tem nenhuma ascendência sobre o seu representante. Você nem sabe quem é ele, porque o sistema eleitoral brasileiro não te permite saber. Então, tudo daí para frente degenera, entorta e vira instrumento da luta pelo poder e corrompe todo mundo. E não há virtude que resista a isso. O virtuoso é expulso do Brasil. O virtuoso não entra dentro do Brasil oficial. Ele é expelido, porque ele é uma ameaça à continuação daqui. O Brasil precisa de foco, gente. Nós precisamos definir aonde estão as chaves, como a esquerda faz. O que a esquerda fez nesses 40 anos? Ela estudou o sistema, tentou por ali, tentou por aqui e descobriu que, porra, pegando cinco caras ou seis dentro do Supremo Tribunal e um alterando o regimento interno do Congresso brasileiro, da Câmara e do Senado para dar superpoderes para os Rodrigo Pacheco ou Arthur Lira, você fica dono do Brasil. E aí foca e vai lá e faz isso. E nós temos que ir lá e desfazer isso, precisamente isso. Porque se você for para a cabeça do Alexandre direto, você vira o golpista. Não é assim. Quem tem a atribuição de pegar a cabeça do Alexandre é o Senado Federal. Você nunca viu a esquerda afirmar que ela queria tomar o poder do Congresso Nacional com uma falsificação do regimento interno. Ela não vai dizer isso. Ela vai lá, estuda as coisas e fala, se eu mexer nesta vírgula aqui, eu tomo. E os caras, quando acordarem, já estão tomados. tem a atribuição que vai lá.